Olá amigos do canal Escola de Salgados, pessoal no vídeo de hoje eu vou fazer um delicioso pão recheado com queijo e presunto, tá? Dá pra você fazer para o face venda, dá pra você fazer para o lanche da família, pessoal, é uma receitinha maravilhosa e eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, tá bom? Vale a pena ficar ligadinho aí nesse vídeo, porque logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Então, bora lá para a receita, pessoal? Vem comigo! Bom, pessoal, para fazer a massa do nosso pão recheado eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, coloquei 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal e 20 gramas de fermento biológico seco, tá? Olha, misturei os secos aqui e aí vou começar a colocar os líquidos para dar o ponto a essa massa, tá bom? Massinha muito gostosa, muito fofinha e dá para fazer massa de salgado com essa massa também. Olha, coloquei um ovo inteiro, tá? 25 ml de óleo e vou usar, pessoal, aproximadamente 200 ml de leite, tá? 200 ml de leite. Vá colocando aos poucos mais para sua massa não ficar muito mole, tá bom? Olha, vou misturar aqui, ó. Eu tenho um pouquinho mais aqui no meu copo medidor, mas eu usei aí 200 ml, tá? Minha massa ficou bem maciazinha e ficou ótima para fazer aqui, pessoal. Assim que ela deu, liga, pessoal. Olha, não tem mais quase farinha seca nenhuma aqui na vasilha, aí eu começo a trabalhar com as mãos, tá? Porque aí já fica pesado para trabalhar com a colher. Se você tem aquela macerinha aí, vai bater na macerinha até o ponto de véu. Se você tem aí a planetária que aguenta peso de massa, tá? Vai também bater até o ponto de véu, tá bom? Olha, como eu vou trabalhar aqui sovando com as mãos, vou fazer esse movimento aqui até ela ficar lisinha, tá, pessoal? De 10 a 15 minutinhos você fazendo isso, ela vai ficar aí bem lisinha, bem aveludada. E o que eu vou fazer? Assim que eu terminei aqui, eu vou colocar ela num saco plástico, tá? Vou deixar ela bem abafadinha aqui descansando por 20 minutinhos, tá bom? Isso é muito importante para a qualidade da sua massa. Vamos dar aquele salto no vídeo. E aí, pessoal, já vamos abrir o nosso pãozinho recheado, tá? Essa massa dá para fazer pãozinho individual. Eu resolvi fazer um pãozinho tamanho família, tá? Depois você vai tirando as fatias e aí é só servir quentinho, que é uma maravilha, tá? Olha só, eu polvilhei um pouquinho de farinha só na na bancada, bem pouquinho, pessoal. Só para ajudar aqui não grudar a minha massa na bancada. A massa fica muito gostosa porque ela dá uma leve fermentada. Olha só, agora eu vou abrir, não vou abrir muito, tá, pessoal? Vou deixar ele aqui numa grossura aí para poder não ficar só recheio, tá? Ficar, enrolar ele tipo um rocambole. Olha, eu vou colocar aqui, ó, já tá quase bom aqui do tamanho. Bom, pessoal, olha, assim que acabar aqui de abrir, eu vou rechear, tá? O meu eu vou rechear com queijo e presunto, mas essa massa ela aceita qualquer tipo de recheio, carne seca, carne, frango, tá? Aí, ó, olha a grossura, pessoal, que eu abri, que eu deixei a massa. Agora eu vou rechear. Não vou colocar molho, mas se você quiser colocar um molho de pizza aqui, fica à vontade, tá bom? Olha, tô colocando 300 gramas de presunto, pessoal. Esse pão é super recheado, bem recheado mesmo, tá? É um pão tamanho família. E aí, eu respeito aproximadamente, pessoal, dois dedinhos das bordas, tá? Isso facilita na hora do fechamento e aí o pão fica mais bonitinho também. Olha só, acabei de colocar o presunto aqui, dou uma acertadinha. Vou colocar aqui também, pessoal, azeitona, tá? Lembrando que o queijo e presunto é o necessário para ficar bem recheado. Azeitona já é mais a gosto, mas eu gosto muito de azeitona no salgado, então tô caprichando aqui na azeitona, pessoal. O tomate é o mais fininho que você conseguir cortar, tá? Tô espalhando o tomate aqui e vou caprichar na mussarela também, tá? 300 gramas de mussarela. Você, se você quiser colocar um cheiro verde, eu tô colocando orégano, tá, pessoal? Porque fica mais aí para o lado da pizza. Olha, eu fechei as pontas para conter o recheio e aí eu vou rodar ele aqui, ó, fechar ele como se fosse um rocambole, tá? Olha, eu acerto a parte que vai ficar embaixo para ficar mais fininha e aí dá um acabamento perfeito. Coloquei na assadeira aqui untada com óleo, pessoal, e antes de levar para crescer, deixar no lugar abafado, eu já vou finalizar, tá, esse pãozinho aqui para ele crescer já finalizado, tá? Tô pincelando com o gema, é o ovo inteiro, né? Quebrei o ovo inteiro aqui, tô pincelando aqui, esse meu eu vou finalizar com as rodelas de tomate como se fosse o bauru, tá? Vou colocar um pouquinho de gergelim, tá? E vou polvilhar o orégano e vou levar ele para crescer, tá? Se você quiser finalizar aí de outra maneira, fica à vontade, use sua criatividade, tá? Porque principalmente se for para vender, tá, pessoal? Quanto mais bonito as pessoas desejam mais aí o produto que você vai fazer, tá? Então vale a pena você dar essa caprichada para as pessoas verdadeiramente comer com os olhos, né? Primeiramente você vai atrair, né, os olhares aí das pessoas e depois elas vão ser conquistadas aí pelo sabor e pelo capricho que você vai fazer, tá bom? Então tá aí, ó, finalizei, vou só jogar aqui o orégano, vou colocar no lugar, dentro do forno, tá, pessoal, desligado, até ele crescer, né? Não dobrar de tamanho, não, é, crescer aí 60% já tá bom. Vamos dar um salto no vídeo, olha aí, ó. O meu já cresceu, eu ligo meu forno, pessoal, de 15 a 20 minutos de antecedência, tá? Deixo ele esquentando bem antes de colocar, é, o pãozinho lá, tá? Meu forno para esse pão, eu coloquei forno a 180 graus, tá? 180 graus, é, e vou levar esse pãozinho para assar de 25 a 30 minutos, tá? Por ser um, um, um pão já, é, bem grandão, pessoal, ele demora um pouquinho mais no forno para assar completamente por dentro e por fora, tá? Então não coloque em forno muito quente, não, 180 graus, tá bom, tá? De 25 a 30 minutinhos, mas vale ficar de olho, tá? Eu coloco ele, não dá para colocar na parte de cima, coloquei ele na, na grade de baixo, tá? Dentro de um tabuleiro, e, e o meu, depois de assado, ficou assim, pessoal, super assado, olha que pão lindo, pessoal, para quem tem padaria, para quem tem lanchonete, no caso seria só fatiar e colocar aí, é, as fatias para o face venda, ou para a família, pessoal, você vai fatiar aí, uma fatia dessa aí, vale o salgadão daquele de lanchonete, super recheado, e, pessoal, super gostoso, eu tenho certeza, tá aprovado aqui, eu tenho certeza que você vai fazer aí, e vai aprovar também, tá? Tá aí mais esse vídeo, se você gostou, corre lá, taca o seu joinha para o canal Escola de Salgados, se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço, qualquer dúvida, vai lá nos comentários, é só perguntar que eu vou responder para vocês, um beijão para todos, um grande abraço, e até mais! Tchau! 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 Tchau!